Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é, bossa nova? Será que ele é, mal-né? Parece que é franqueado Mas isso eu não sei se ele é Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é? Será que ele é Mossa Nova? Será que ele é Malmé? Parece que é trancheado, mas isso eu não sei se ele é Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele